Olá meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao canal do nosso ateliê, ateliê Ricardo Prado, ateliê do instrumento de sopros. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de sapatilha. Muitos perguntam, eu posso escolher o tipo de sapatilha para o meu instrumento? Eu diria que sim e não. Vou explicar o porquê. Já existe uma pré-determinação de tipos de materiais que se pode usar nas sapatilhas dos instrumentos. Hoje eu vou falar sobre as sapatilhas do clarinete e das flautas. O clarinete e flautas usam o mesmo tipo de sapatilha, diferentemente só na sua forma. Começando pela sapatilha do clarinete, o ideal é essa sapatilha aqui. É uma sapatilha de baldurche, que é uma pele super fina e impermeável, totalmente impermeável. Praticamente impossível de se penetrar água aqui de fora para dentro da sapatilha, a não ser que haja algum furo ou alguma coisa. Mas esta pele mesmo não permite a passagem de água. Ou seja, é isso que nós precisamos no instrumento. Por quê? O clarinete, por ser um instrumento de tubo relativamente estreito e pequeno, ele tem a tendência em condensar muito a água dentro dele. Conclusão, se eu tiver uma sapatilha que não é tão impermeável quanto essa sapatilha de baldurche, ela vai apodrecer muito rápido. E aí vai começar a aparecer fungo, por consequência, mau cheiro. Então, a sapatilha do clarinete em si tem que ser de baldurche. Mas muitas vezes a gente vê clarinetes sapatilhados com sapatilha de pelica. Não sei se dá para ver a diferença, mas a de baldurche e a de pelica. Qual que é o problema dessa sapatilha de pelica? Primeiro eu vou falar da vantagem dessa daqui. Essa sapatilha de baldurche, ela é uma camada muito, muito fina. É uma pele extremamente fina e impermeável, como eu disse para vocês. Por baixo dessa camada de baldurche, nós temos uma camada de feltro. O que acontece com essa sapatilha aqui? Vocês podem ver que ela é perfeita na forma. Bem plana, bem arredondada. É uma sapatilha muito bem feita. É a que eu uso da JGG. É o que a gente tem de melhor no mercado brasileiro aqui. O que tem de melhor é essa sapatilha da JGG. Tanto essa daqui, quanto essa de pelica, são da JGG. O que acontece com essa sapatilha? Esse conjunto de baldurche e o feltro por baixo, faz com que cada sapatilha em si se forme uma... Como, não sei se todos já tiveram a oportunidade de um feltro, ele é uma lã trançada e por dentro dele, como ela não é densa, é uma lã que não tem uma densidade muito grande como um tecido normal. Ela fica meio que oca por dentro, formando vários canais, várias cavidades por dentro dela. Fazendo esse conjunto de baldurche com esse feltro, cada sapatilha é como se fosse um micro-ressonador. Quase, quase, tá? Quase. Eu vou falar quase. Mas só para a gente entender, como se fosse um micro-alto-falante. O que acontece com a outra sapatilha? Essa outra sapatilha não acontece isso. Por quê? A pelica de carneiro, dá até para ver aqui no verso, né? Essa daqui não dá nem para ver que tem uma borda aqui de baldurche. De tão fina e transparente que é. Essa aqui já dá para perceber. Então, o que acontece com essa sapatilha? Ela é grossa. Muito grossa. Grossa em relação a essa, tá? Muito grossa. Por consequência, eu tenho que usar um feltro menor e ela fica muito robusta, né? Isso faz com que essa propriedade de auto-ressonância que essa sapatilha tem, essa daqui não tem. Então, essa é a diferença básica, tá? Outra diferença, né? E eu julgo essa sendo a principal. A sapatilha de pelica, ela não é tão impermeável como a sapatilha de baldurche. Ela, por ser um material mais grosseiro, mesmo que ela tenha esse revestimento, ela reserva entre ela micropólios. Onde, como eu falei, por ser um instrumento muito estreito, claramente, ele condensa muito a água, vai soar muito, né? Vai soar muito, não soar. Soar, do verbo, né? Ressoar só. Não é disso que eu estou falando. É de soar, suor. Suor não do corpo. Da água que condensa do ar quente que passa por dentro do instrumento. Então, esse ar quente se forma em água e essa água fica grudada, tanto nessa quanto nessa. Só que essa é impermeável. E essa aqui tem micropólios. Isso vai fazer com que a água penetre e com o tempo ela vai ficando apodrecida. Tá bom? Então, essa é a diferença das duas. A flauta, a mesma coisa. Tenho aqui, peguei dois tipos de sapatilha de flauta. Então, a flauta também é feita de baldruche, assim como a do clarinete, reservando todas as propriedades. A diferença da flauta e do clarinete é que na montagem, a flauta, então ele tem esse furo aqui, onde vai um parafuso e uma arruela que serve também como um ressonador. As sapatilhas do clarinete são coladas e as sapatilhas da flauta são parafusadas. A diferença dessa para essa é que essa aqui, que tem o orifício maior, é para a flauta com chave vazada e essa aqui é para a flauta com chave fechada. Mas a mesma propriedade. Também a flauta tem essa propriedade de ter um tubo, além de ser muito estreito, ainda é metálico. Ou seja, no frio ele sua mais ainda, condensa mais ainda a água. Agora, a flauta, nem em pensamento pode se usar a sapatilha de belica. Não se pode usar. Porque a flauta é um instrumento muito, muito, muito delicado, exige vedação de 100% das chaminés. Essa daqui não dá a vedação correta. Então nós temos que usar essa daqui. Por conseguinte, o técnico tem que regular uma por uma, com calço por baixo, enfim, os técnicos já sabem. Só para esclarecer para vocês o tipo de sapatilha. Em último caso, no clarinete, quando a gente usa essa sapatilha de belica, né? Quando o clarinete tem as chaminés muito deterioradas, sobretudo esses clarinetes feitos de madeira nacional, há 40 anos atrás, há 20, 30 anos atrás, que já estão com a boca das chaminés todas deformadas, para tentar, tentar fazer o instrumento, voltar ao normal, a gente usa essa, porque essa daqui não dá. Ela é muito rígida. Ela não enverga, não entorta. Ou a chaminé é perfeita para o assento, ou ela não vai sentar. Então usa-se essa daqui. Mas isso é em último caso, né? Vamos dizer assim, quando o clarinete chega ao ponto que ele precisa ser trocado, não tem mais condição. Mas aí existe, né? Todo aquele valor sentimental do instrumento, a pessoa quer fazer o restauro e tal. Então a gente usa essa daqui. Mas é só nessa ocasião. E aí vai acontecer tudo aquilo. Ela vai apodrecer mais rápido e tudo mais. Ok, meus amigos? Então isso foi para... Esse vídeo foi para esclarecer esse uso de sapatilhas. Por isso que eu digo que eu posso escolher e também não posso escolher. De preferência, peça para que o seu técnico mostre qual que é a melhor sapatilha para o teu clarinete ou flauta. Ok? Exija um baldrucho. Exija um baldrucho, uma sapatilha boa. Ela não pode ser muito fofa. Enfim, como eu digo sempre nos meus vídeos, Exijam do seu técnico, do seu loutier, o melhor para o seu instrumento. Ok, meus amigos? Muito obrigado e até uma próxima.